E o patrão chegou, com um litro de uísque na mão, abre o som do paredão E as novinhas ao seu redor, vão descendo até o chão É pura ostentação, e por seus graves comece a brocar E o papai chegou, o show vai começar Ele rasga dinheiro, deixa elas malucas Entra no seu carro, ele pega, machuca, machuca, machuca Olha, rasga dinheiro, deixa elas malucas Entra no seu carro, ele pega, machuca, 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 machuca Ele pega, machuca, 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 por cima, machuca, por baixo Vai começar o escolar, machuca, machuca Ele pega e machuca, 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 por cima, machuca, embaixo Que tipo de ilusão! Ele pega, machuca, 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 machuca por cima, machuca por baixo Vai começar o esculacho, o machuca, o machuca Ele pega, machuca, 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 machuca por cima, machuca embaixo Senta aí, olha como é que se faz Lasca a metaleira Ricardo Kit Ilusão Vem pro meu kit Aqui tem tudo E o patrão chegou Com litro de uísque na mão Abre o chão do paletão E as jovens ao seu redor Vão descendo até o chão É pura tentação Impulsos graves começam a brocar E o papai chegou, o show vai começar Ele rasga dinheiro Deixa elas malucas Entra no seu carro Ele pega, machuca, machuca, machuca Rasga dinheiro Deixa elas malucas E entra no seu carro Ele pega, machuca, 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 machuca Ele pega, machuca, 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 machuca por cima, machuca por baixo Vai começar o esculacho, o machuca, o machuca Ele pega, machuca, 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 machuca por cima, machuca embaixo O machuca Ele pega, machuca, 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 machuca por cima, machuca por baixo Vai começar o esculacho, o machuca, o machuca Ele pega, machuca, 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 machuca Por cima, machuca embaixo Se vai dar certo eu não sei Eu só sei que vai ser assim Receba o kit ilusão Kit ilusão